Você se sente assim? Às vezes, a ansiedade pode se esconder nas sombras da rotina, nos afetando sem que percebamos. Descubra a paz interior. No meu aplicativo, você terá acesso aos seis primeiros vídeos de uma mentoria, onde conto como superei a síndrome do pânico e como você também pode se libertar dela. Basta um clique para você transformar o pânico e a ansiedade em serenidade. Baixe agora! Olá! Meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar! O objetivo dessa meditação é conduzi-lo a um olhar mais positivo sobre a sua própria vida e lhe proporcionar um profundo bem-estar. Sente-se agora encontrando conforto na postura em que irá permanecer. Vá alinhando sua coluna cada uma de suas vértebras como se alguém puxasse seu corpo lá para cima pelo topo de sua cabeça. repouse suas mãos sobre suas pernas com as palmas viradas para cima apoie seus pés encontre estabilidade e quando quiser feche os olhos Progress expire expire inspire еня expire de alegria, pelas novas oportunidades que surgirão ao longo desse dia. Permita-se viver o desconhecido. Abençoe o seu corpo. Honrando-o com amor próprio e profundo respeito. Inspire pelo nariz, expandindo o seu abdômen, preenchendo-se de esperança. Agora, exale todo o ar por sua boca e mantenha sua respiração num ritmo calmo, sereno. Torne-se consciente do seu fluxo respiratório, expandindo o seu abdômen enquanto inspira e o esvaziando, enquanto expira lentamente. Abandone tudo aquilo que não é mais necessário. Mude sua frequência respiratória. E note que seu corpo relaxará naturalmente. Inspire e encha-se de vida. Expire e relaxe completamente o seu corpo. Relaxe 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 o seu corpo. Acrescente leveza ao seu agora. Imagine-se a beira de um rio calmo e cristalino. Veja como a água flui suavemente, contornando pedras e obstáculos sem qualquer esforço. A água não resiste. Ela apenas flui. Aceitando o caminho à sua frente. Imagine-se como essa água fluindo com a vida. aceitando e se adaptando a cada situação que encontra. E se adaptando a cada situação que encontra. Sinta a brisa que acaricia a sua pele. O som da água corrente. e o calor do sol. Permita-se absorver a energia da natureza. Sentindo-se revitalizada. Sentindo-se revitalizada. Revitalizado. E em paz. Saiba que, assim como a água, você também pode fluir com a vida. Confiando. Sinta-se em harmonia com o todo ao fluir com leveza por cada novo evento. Evite criar expectativas ou desejos que aprisionem a sua mente. Espere sempre o melhor da vida, mas jamais se torne escravo disso. Pode ser que o melhor da vida não seja exatamente o que você planejou. Mas sim algo que irá lhe impulsionar a se tornar a sua melhor versão. Música 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 Se outros pensamentos distraírem você, deixe-os ir e vir. Música Música E sem criar qualquer vínculo, permita que voltem para o lugar de onde vieram. Música 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 alongue-se e na sua próxima expiração abra os olhos eu desejo que o seu dia seja maravilhoso deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação abra os olhos 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 abra os olhos